Olá amigos e amigas, estamos no ar com mais um programa Desencontro com Fátima Oernardes. Hoje temos um convidado bem especial que tem a fama de valentão, imoral, animal, selvagem, pegador e outros adjetivos mais pesados. Mas tem uma coisa, o nosso programa não acha nada disso porque respeita muito o nosso convidado e também pra que ele não se zangue e quebre todo o nosso cenário. Pô, qual é, entendeu? Vai me apresentar ou não vai, entendeu? Claro, recebam agora com todo o nosso carinho, Relaxandre Frota. Valeu, maneiro, entendeu? É um grande prazer recebê-lo, Relaxandre. Prazer? Olha aí, já está sentindo prazer e nem falei nada, entendeu? Depois o pornográfico sou eu, entendeu? Relaxandre, o público quer saber por que terminou seu casamento com a atriz Aplaudia Arraia. Eu me casei com a Arraia numa boa, entendeu? Aí a gente viveu nosso casamento até o dia que ele terminou, entendeu? É isso aí. Gente, que revelação! Relaxandre revelou um segredo totalmente secreto. Ele disse com exclusividade para o nosso programa que o casamento dele com a Aplaudia Arraia durou até o dia em que terminou. Alô, quem tá chamando? Sou eu, meu amor, o William. Você, o William, o que você pretende interrompendo o meu programa? Fica fria, Fátima. O que eu tenho a dizer é o seguinte, o casamento dele terminou porque ele fugiu da raia. Peraí, William, que babaquice. Você não se enxerga? Claro que não enxergo, querida. Quem não se enxerga é o Steve Wonder. Tchau, William. Bem, então vamos a mais uma pergunta do público para o Relaxandre, nosso convidado. É verdade que você tá preparando um show para o teatro? É sim, entendeu? Vai estrear no mês que vem, vai se chamar show de graça, entendeu? Alô, quem é, por gentileza? Adivinha. Ah, não. O que você quer agora, William? Eu quero esclarecer um detalhe. O show do Relaxandre se chama show de graça para ver se de graça alguém assiste. Tchau, William. Cansei, entendeu? Eu vou lá encher de porrada esse cara, entendeu? Não, Relaxandre. Ele é bobo, mas é meu maridinho. Eu vou pegar, entendeu? Não, Relaxandre. Foi pegadinha. É isso. Foi pegadinha. Pegadinha da malandra. Pegadinha da malandra. Daqui a pouco a gente volta, gente. Então, Relaxandre, fica boa. Anima a turma. No site. E anima a galera. Não, Relaxandre. Não, Relaxandre. Não, Relaxandre. Não, Relaxandre. Não, Relaxandre. Não, Relaxandre. Não, Relaxandre.